Música Boa tarde Ayrton Cordeiro Boa tarde Tosi Ayrton, gostaríamos muitos dos trabalhadores brasileiros de estar numa condição dessa né Porque a Volvo, a discussão ali é o seguinte A participação nos lucros e resultados deve ser de 15 mil como quer a empresa em duas parcelas Ou 18 mil como querem os trabalhadores Quem dera muitos outros trabalhadores brasileiros estivessem à mesa de negociação com seus patrões, com as suas empresas Falando assim, olha, como é que vai ser a fatia do bolo repassada para nós do lucro e do resultado Porque isso acontece no setor metalúrgico, que é um setor muito organizado, muito forte Que paga os melhores salários para os operários no país Noutras áreas das relações trabalhistas a coisa não é bem assim né Nem tem espaço para discutir participação em lucros e resultados Sem dúvida alguma Tosi, boa tarde amigos O trabalhador metalúrgico, ele é muito valorizado no Brasil E muito valorizado para o que nós oferecemos em média aos nossos trabalhadores Mas essas grandes indústrias, elas se estabelecem também aqui no Brasil Porque elas são muito beneficiadas, muito subsidiadas Nós temos, em muitos casos, isenção do ICMS Nós temos redução do IPI E nós temos outras vantagens oferecidas Então por isso elas preferem vir para cá do que ficar lá Nas suas matrizes ampliadas e oferecendo mais A greve da Volvo, ela é séria porque abrange uma redução Na capacidade produtiva da indústria De mais de 100 veículos pesados por dia Coisa de 115, 116 veículos Se eu não estou equivocado E se a diferença da participação nos lucros é tão pequena 3 mil reais Eu penso que um meio termo poderia ser alcançado Por trabalhadores e por empresários É mais de mil reais por mês, não é, Ayrton? E lembrando que o salário mínimo regional no Estado é 700 e pouco, até 800 e tantos reais Então... Vai além, vai além O Beto deu um aumentozinho michuruca para os servidores públicos Chega a 900 e tantos É, mas chegou a oferecer, a aprovar na Assembleia Um salário mínimo regional Que é maior do que o salário mínimo nacional Essas coisas deveriam ser melhor discutidas no Brasil Enquanto não houver uma uniformização Para cima Nós não teremos os trabalhadores satisfeitos Muitos hoje que dependem do salário mínimo regional Pago pelo empresário E não pago pelo governo do Estado Recebem mais do que professores Recebem mais do que médicos De pequenos municípios do interior Isto é justo? Não, claro que não é justo O justo é pagar bem a todos E os trabalhadores da Volvo Sabem a importância que eles têm E sabem perfeitamente Qual é a lucratividade Da grande indústria sueca Que está estabelecida aqui no Brasil Até porque existem altos e baixos Nesse setor automotivo E assim como agora estão pagando dividendos Participação no lucro e resultado Às vezes acontecem movimentos cíclicos Nessa indústria Em que é preciso cortar vagas Ver quem vai demitir Férias coletivas em cima de férias coletivas Então é aproveitar o momento Os trabalhadores estão tentando aproveitar Esse bom momento O Volvo estaria batendo recordes Estaria batendo recordes de produtividade Sem dúvida Tosi Porque quando é para demitir Os nossos empresários são impiedosos Eles demitem sumariamente Muitos até oferecem o plano de demissão voluntária Oferecem outros benefícios Para que o aposentado deixe a empresa Ou se aposente Ou se licencie Mas eu sempre defenderei Os trabalhadores No caso das greves Sem perder o bom senso De dizer E de defender Que as empresas também merecem Sua lucratividade Pelos riscos que correm Com os investimentos feitos Numa grande indústria Como a Volvo Por exemplo Ou é